Elas sabem o que estão fazendo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sei, eu sei, mas eu quero estar do lado da minha mulher. Ele é lindo, Zara. Bem-vindo ao mundo, Isaac. Tenho presente guardado há muito tempo para te dar. É o meu filho. O livro mais lido do mundo em episódios épicos. A Bíblia. Nascimento da Isaac.